E toda vez que você disser, oi, oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Vamos ver se agora vai Para Jovem Pilsky Mais um show com a qualidade Fabrício ZD A qualidade que você merece Deixe ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que está aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Fica tão pertinho assim da sua boca E não poder deixá-la E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um adoré E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você disser, oi, 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 eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo E se você me chamar E se você ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser você Onde é que eu vou guardar todo esse amor que está aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Fica tão pertinho assim da sua boca E não poder te levar E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um adoré E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E o que? E toda vez que você disser, oi, 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 eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser, oi, 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 eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você disser, oi, 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 eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, te amo O vivo é mais gostoso Segure! Bora bebê! Vai, Jovem Music! Então acabou No começo pareceu perfeito Gusta a gravação é só de camarote Rapaz, Guilherme! Então acabou Pois não ama como amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Baixa a banda, baixa a banda Pra não chorar Fazer o quê? Diz aí! Chora pra quem vai? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sempre a mão da mão do Sara Sou pra você Aceito te perder E sujeito nesse amor de ti Meu amor não foi correspondido E não acabou E não acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo A roça que ela gosta MC News! Meu parceiro Marco e meu irmão Tamo junto de verdade Pois não ama como amor de um O amor pra dois é um bom bom Com seu erro me tornei Já que baixinho vai Pra não chorar Se me perguntarem agora Diz aí! Diz aí! Diz aí! Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Sou pra você Não aceito te perder E sujeito nesse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então segure! Segure! Oh, meu amizade! Se é pra chorar ou chora, velho? Fabrício C.B.S. Moral, C.B.C. O maior portal de C.B.S. do Brasil Eu tô perdido nesse olhar que cega Que são da chave que a perdi a séria E vai doer, eu sei que vai dar mágica Mas doer menos se eu aceitar Por erro onde só tinha pedra Alguém que parecia ou que não era Marquei pra ver e vi tudo de um pouco mais E foi pra guerra o coração me par Brinquei com fogo, chamei o perigo Deixa o baixo e bora! Se é pra chorar ou chora, eu choro E aí? E aí? E aí? E aí? Só sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar ou chora Quem me vê na rua diz que eu estou de anjo Ninguém sonha a metade do que eu faço Pega a solidez, você que vai passar Se é pra chorar ou chora Se apaixona aí, coração! Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi Que vai doer, eu sei que vai Por erro onde só tinha pedra Esse é o que não era Marquei pra ver e vi tudo de um pouco mais E foi pra guerra o coração me par Brinquei com fogo, chamei o perigo Uma cilada, joga pra chamada Se é pra chorar, eu choro Eu choro, eu choro, eu choro Diga, Vivi, vai! Sai, vai escorrer, minha linda! Se é pra chorar ou choro Quem me vê na rua diz que eu estou de anjo Ninguém sonha a metade do que eu faço Pega a solidez, eu sei que vai passar Se é pra chorar ou choro Mas choro sozinho embaixo do chão Ninguém me vê na rua diz que eu estou de anjo Ninguém sonha a metade do que faço Pega a solidez, eu sei que vai passar Se é pra chorar ou choro Eu choro Se é pra chorar ou choro Boa, meu irmão! Quem tá tomando cachaça, faz barulho aí, vai! Faz barulho aí, vai! Uh! Ô, pressão! Obrigado, Jope Music, pelo carinho Pelo convite mais uma vez, viu? Obrigado, gente, tem que vir daqui Curtir o show do Big Love, viu? Tá gostoso demais! Prepare cachaça Não, prepare cachaça não Prepare dinheiro no bolso que vai Música boas aí, vai! Repertório novo, bora! Repertório novo, bora! Repertório novo, bora! Mais um show Com a qualidade Fabrício Cetês A qualidade que você merece Esse é o som da voz Eu sei que sou parado E se coxa mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que marquei com ela Ela mais um pouco Mas pensando bem Tô achando que ela me vem Só tenho anotado sem Tudo que eu tinha pra gastar com ela E aí? Fabrício Cetê? O moral Sou teu som, então deixa pra eu beber Esse segundo Vou gastar com o alto Me tira da reserva Pois só desce o carro Sou teu som, então deixa pra eu beber Até aparecer Segure! Segure! Pisa-me bem Ou achando que ela me vem Só tenho anotado e sem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ahô, frentista Esse segundo eu vou gastar com o alto Me tira da reserva Pois só desce o carro Os outros aumentam Deixa pra eu beber Até aparecer Ahô, frentista Esse segundo eu vou gastar com o alto Me tira da reserva Pois só desce o carro Os outros aumentam Deixa pra eu beber Até aparecer Ahô, frentista Chora no que passa, vai Ahô, frentista Só sobrou-se uma dor na camisa Já foi mais feliz Esse sujeito Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que brandei tanto amor Não dói demais, colhei toda essa dor Parece um pesadinho Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô o quê? Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na fia, 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 fia Eu tô só o pó A culpa é sua que não tem dó Poxa, viva Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espreito Já foi mais feliz esse sujeito Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que brandei tanto amor Dói demais, colhei toda essa dor Parece um pesadinho Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na fia, 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 fia Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu vou dar pior É dançar o mal A culpa é sua e não teve dó Segure, segure Beleza, meu irmão Ser feliz pra mim não custa caro Se você está lá, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha, não ganha O que quiser você tem Eu amo minhas falas Só vou dar você me chamar Todo é meu estado Eu tô namorando Antes de você me aceitar Eu te assumi o prazer Por que te amo eu não sei, pai Quero te amar cada vez O que na vida ninguém fez Você fez de medo e o meu Eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez O que na vida ninguém fez Você fez de medo e o meu Você fez de medo e o meu Que mergulhas! Ser feliz pra mim não custa caro Se você saudar, eu me ensino tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Não tem as malas Só vontade você me chamar Mudei meu estado, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Deixa eu achar, mano, deixa eu achar o hora Porque te amo, eu não sei mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo, eu não sei Te amo a cada vez mais Você fez em menos de um mês Bora gostar, graças Aqui no palco, por favor Por favor, por favor Quem sabe é essa aqui, olha Chamo o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome por seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Chamo o juiz para as frações Sim Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso Sou orgulhoso com medo Por esse amor vou mudar E as minhas verdadeiras com medo E a dor é imensa Se você deixar a porta aberta vai ficar Cometi erros que você adora Arrependi só pra te lembrar Só pra te lembrar o quanto eu te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar O braço é densa que você declara Chamo o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome por seu nome Eu prometo te fazer feliz Chamo o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome por seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso com medo Por esse amor vou mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta vai ficar Cometi erros que você adora Só pra te lembrar o quanto eu te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar O braço é densa que você declara Chamo o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome por seu nome Eu prometo te fazer feliz Chamo o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome por seu nome Te prometo te fazer feliz Como você sempre quis Puxa velho Puxa velho, segura 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 Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca E nunca mais quero ouvir a sua boca Eu vou passar minha felicidade por seu nome Você disse, seu palhaço Vai ter troco Vai ter troco Reclamar de que Eu vou passar minha felicidade por seu nome Se você traio Se você traio Se você pega eu traio Se você pega eu pego Vai ter troco Se chega na madrugada Abra a porta pra casa Vai ter troco Vai ter troco Segure Puxe, 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 segure Segura Acesse www.fabriciocedismoral.com O maior portal de cervejas do Brasil E aí? E aí? Como é que você está? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Eu tô acreditando Você vai se casar E se é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Eu te faço feliz Só você sofrer Baixou a banda Deixa a galera toda a bola Deixa a galera toda a bola Deixa a galera toda a bola Confesso, confesso, confesso Diz aí, diz aí, diz aí Diz aí Diz aí Foi meio orgulhoso Não dei um braço a trouxer Feliz tarde pra você Feliz tarde pra você Olha Puxa, velho Oh, tudo bem Como é que você está? Há tanto tempo eu que acho Oh, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Tô acreditando Você vai se casar Diz que é mentira ou brincadeira E se esse cara E se esse morno não cuidar de você Você sofrer Sofrer Bastinho Bastinho E agora Agora E agora E lenta é ramada Sem paz que passei Confesso 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 Que me viu Dizendo Que me esqueceu E achou Que com o tema A gente ia se acertar Deixa Que leite derramado Você mais que você Eu vou dizer Felicidade pra você Boa, meu irmão Pra tomar cachaça O repertório é isso aqui Viu, gente? Obrigado pelo carinho de vocês Por vir curtir o show do Big Love Com certeza Tá gostoso demais Música antiga é isso aí A gente continua falando de amor Puxa aí Os corações vão baixar Não tem jeito Não ser romântico É esse meu defeito Não só do tempo Que você Tanto sonhou Tomando flores Com poema de amor Eu sei E agora Tem tudo que eu falei Vai me mandar embora Mas sabe que eu vou No coração Guardar pra mim A nossa história de paixão E agora? É bom lembrar Quando deitar Quando deitar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceito Você é tudo Não ser romântico Não ser romântico É esse meu defeito No som do tempo Que você Tanto sonhou Não mando flores Com poema de amor Eu sei Que agora E tudo que eu falei Vai me mandar embora Mas sabe No coração Guardar pra mim É bom lembrar Que você também tem Mas mesmo assim Te amei Sem preconceito Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceito Você é tudo O que eu sempre Espanhei Você é tudo O que eu sempre Espanhei Você é tudo O que eu sempre Espanhei Espanhei Puxa e valeu Puxa e valeu Todo mundo Diz Que os olhos Não vêem Tá tranquilo Tá de boa O coração Inocente E agora Não me diz Que é que eu tô Aqui Pensando na gente Se ainda ontem a gente E fez amor Estava tudo bem Porque me deixou De péssimos Até nós estou Porque fui embora Diz Diz Que eu vou Mas Deixa eu achar A galera que tá Abaixando A minha venda Aqui vai Oh, bora E aí A toda a saudade Volta, vem me buscar Que eu sou saudável Não tá me escovando Puxa e valeu Espalho Espalho Vou morar no bar Beber pra curar A toda a saudade Que dói Volta, vem me buscar Yes Tô te chamando Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Pra tomar cachaça Todo mundo diz Que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa Volta logo pra mim O coração docente Me diz o que é que eu tô Aqui no par Pensando na gente Se ainda outra A gente fez amor Tava tudo bem Porque me deixou Agora jogue Joga baixinho Na Jovem Fios Que só quem tá tomando cachaça Vambora no bar Morrendo, só quem tá tomando cachaça Vambora no bar 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 A toda a saudade Que dói Volta, vem me buscar Que eu Sou sozinho Não tá me soltando, paixão Estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Chame Rafinha, o Big Love do Brasil Que dança é o macho velho aqui Na hora que o Big Love começou no Paraná Ô meu cão Bora gostar grações Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo Diz aí, diz aí Eu nunca tive isso na vida Minha roupa foi minha Eu vou resolver Só as mulheres que sabem Deixa baixinho O preço que eu pago Diga aí Amante não tem lá Amante nunca vai caçar Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usar linhão civil Pode ter certeza Família tão bonita Que eu nunca tive isso na mente Se eu continuar assim Sei que não vou ter ele de arma de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Eu vou resolver Desse baixinho aí Amante não vai ser fiel É só sucesso pra tomar caixão É só sucesso pra tomar caixão E a verdade que você merece Eu sabia Da esmalha de paz Eu sabia Eu sabia Eu sabia Diz que adormecido Que grande É só eu Eu sabia O quê? Diz que adormecido Que grande Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Que brincadeira sem graça Bandeirrita Sua cara maquiada não me encanta Bandeirrita Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me encanta Isso era safadada Mas o meu coração te ama Bora, bora, bora Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandeira Traíra, força e mentira Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me encanta Por isso era boa, bonita Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me encanta Por isso era safadada na cama Tanto mais, bonita Mas o meu coração Te ama Tanto mais, bonita 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 Você de lá, eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tentou me dispensar Olhando o seu lar Metade do meu coração Só quer te ver como Na outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de pouco Em mim só existe você É nessa hora Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta de mim pra você E é nessa hora Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá, eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo Que a honra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de pouco Em mim só existe você É nessa hora Que eu ligo pra dinheiro Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E é nessa hora Segure, segure, segure Segure! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Vocês já estavam misturando as meias Dividindo o preço com o Edradon O meu guarda-roupa tem sua gaveta O banheiro de arte, maquiagem, batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barata Depois de tudo a gente me dá risada Se você já tem a cópia da minha chave Por que estou pensando, por que estou pensando Acho que eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bandinho Café, croissant, duas cópias da gente Correndo no quintal, alto e baixo de todo o casal Quero noção de beijudinho E até ficar bem velhinho Um bengala e crochê Até o final Rafinha e vocês Chame Rafinha Segure 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 Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso no edredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro de arte, maquiagem, batom Eu sou seu herói, matador de barata Depois de tudo a gente me dá risada Se você já tem a cópia da minha chave E só pensando, acho que você sabe Por que? MC News de Camarone Marcos Com alto e baixo de todo o casal Quero noção de beijudinho E até ficar bem velhinho Um bengala e crochê Até o final Eu e você Agora o meu mesário vai doido Segure Segure Assim Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já do curão Mas de um grande amor que vindo a sofrer Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Tão longe Que um grande amor Que sempre se esconde Pode ser Você Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu Nosso amor Te levarou pra Vem sair em nós É verdade As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Segura Valeu meu irmão Tinha um coração Tinha um coração Que me faz sofrer Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Na verdade Não há Distante Tão longe De um grande amor Que sempre se esconde Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração Do coração de alguém Não sabe mais Alá Que te amou Destruiu Nosso amor Nem parou pra Pensar em nós Nem parou pra Pensar Esqueça Ligue mais pra mim Poxa 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 FabricioCedesMoral.com O maior portal de CDs do Brasil No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com a força Alô Me chamando Na verdade Eu já não me controlava mais O que era pra ser brincadeira Só agradeço Eu agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é seu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu De verdade, velho De verdade No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força Ao amor me chamando Na verdade Eu já não me controlava mais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero Hoje eu quero Pra vida inteira Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é teu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é teu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é teu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é teu Meu amor é seu Abel no violão Fabrício CD é o moral Segure Segura Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei Eu cheguei a jurar por Deus Nação Deus É que tem algo que é muito mais bom Sei que eu preciso parar Pra negociar Pra negociar Com amor E por tanto tempo carreguei Sua foto desmaltada Hoje E por tanto tempo carreguei Eu cheguei a ouvir 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 Despertando o amor Ela nem sabe Que eu mandaria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Ela nem sabe Que eu mandaria flor E por tanto tempo carreguei Sua foto desmaltada Sua foto desmaltada Papel em branco Chorava pelos cantos Agitei que um dia Você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada Você me acordou E aí Despertando o amor 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 Nesse momento de te dar a mão O meu coração só quer casamento Desperta no amor Ela nem sabe que eu mandaria flor Desperta no amor Desperta no amor Puxe, segura Logo, você tudo é precoce É última dose Eu quero beber Sem enxergo Pra quê? Vai esquentar o fogo da paixão A cidade está parada Só um ex se marca a hora da gente chegar Vontade Me beija a sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com este vestidinho azul Não consigo mais me controlar Gente, para Vai ser muito gostoso Amor Amor Amigo Saulo Amarguei Fugindo o nosso quarto Deixa a vida embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugindo o nosso quarto Deixa a vida embaçado Vai ser muito gostoso E você nem facilita, né? Vem com este vestidinho azul Não consigo mais me controlar Gente, para em qualquer lugar Amor Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugindo o nosso quarto Deixa a vida embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugindo o nosso quarto Deixa a vida embaçado Vai ser muito gostoso Amor Amor Oh, meu irmão Festa boa essa aqui na Jope Music Em nome de Gustavo Grações Vou fazer uma música agora Que no show aqui ninguém resiste, viu? Ninguém resiste, viu? Quem já pegou gai aqui Levanta o braço aí, mano Levanta o braço aí, mano Levanta o braço aí, mano Dá um lá, dá um lá, vai Me iludir, eu apostei demais Um pobre rapaz Me iludir, eu apostei demais Agora tanto mais Cachaça ou isso Você tudo e não tem nada E agora vem Mais do que eu Joga o regra aí, vai, vai O mundo não volta Quem cega o tiroteio E não vai partir Você tá no beco sem E quem tá no beco sem E quem tá largado? E quem tá largado chora de verdade Não chora aqui, agora em casa É os berros É os berros Mas quando o cara tá largado Ele fala logo Vou morar no bar A dor da saudade que dói Dá um reto, um reto, um reto E ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim O cara tá largado O cara largado Ele fala assim As mulheres ao contrário As mulheres são ao contrário As mulheres ao contrário não é Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, eu não quero não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, eu não quero não Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Na 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 Oh, parou, 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 vai Dá um ré maior, deixa que bagunça aqui Amigo ponta dói Chifre dói Ganhador demais Amigo chifre dói Ensanhando a banda Bonde mais da conta, velho Eu quero ouvir o baixo agora Vai o baixo, vai, o baixo Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nosso amor Segure Segure Não dá pra entender Nossa luta aumentando Já estou te amando Quero só você O problema é seu marido Que tá procurando O que a nossa agra Já fiquei sabendo Ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço, laranja Imagina se ele soubesse Eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço, laranja E você gostou Vambora, amor Esse é esse cara, por favor Volve embora, amor Esse é esse corno, por favor Busque, vai Busque, vai Chame, chame Segure Tá ficando complicado demais Nossa mão tá aumentando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nossa mão tá aumentando Já estou te amando Quero só você O problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos raga Já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Que eu faço contigo Eu faço de laranjinha Chupo Você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Que eu faço de laranjinha Você gostou Segura, segura Puxa, puxa É dos originais O nome da canção Apaga a luz e vem deitar Bora Chora, peito valho Chora, peito valho O jeito que tá lá do que é Pra que brigar Se a gente não calar a cabeça Pra que todo esse desespero Mas você sabe Que na hora já Se ele faz a palavra Fabricio CTS Moral Ponto com Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa A gente em casa mora a noite toda Para logo que essa briga fofa Olha Que gostou Se a gente não calar a cabeça Pra que todo esse desespero Mas você sabe Que na hora já Limpa esse rosto Que gostou Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente em casa mora a noite toda Para logo que essa briga fofa Segure, segure, segure É o Ronaldinho, Facebook Faz um sucesso, bora A gente em casa mora a noite toda 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 E tudo me entrego E tudo me entrega a noite toda E toda a raiva acaba É só você me chamar Eu pego corola de chiclete e vou na casa É só você me chamar Segure, segure A mãe me falou que sacretara Cê tá tampouro que perdeu o peixe Beijando outras boca Pode vir se eu te engordar Mas me peito um pouco Só sei como é difícil Lachar meu chifre no chão Vindo as portas, a brava ou esgotar Cê não olha nada, mas quer te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, volo nessa casa e se acaba Só você me chama É só me chama Esqueci tudo, me entrego, toda raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Segure, segure É só você me chamar Boa! Obrigado, Jope Music, pelo carinho Tá com o seu show do Big Love, viu? Puxa aí, meu irmão Mais duas Novinha, novinha é essa, olha Novinha Essa é só você me chamar Eu já tinha tomado E desse lugar Foi quando ele falou Seu veículo da presa Lanta, dirigindo o bebê Então bateu, vai Vai Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar Bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já soubeu Eu agradei A habilitação Um pretexto Pra eu ligar Obrigado, Vibara Foi quando ele falou Sou veículo da presa Já vem, meu senhor Nada, dirigindo o bebê E na dor Oh, 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 oh Vai, bateu, bateu A Tinha da Blitz Sei que está errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já sofreu Lembra, agradei A habilitação O pretexto Pra eu ligar Obrigado, Vibara Obrigado, Vibara Você tem razão Sempre que eu não tenho A habilitação O pretexto Pra eu ligar Obrigado por me Parar Mais um show Com a qualidade Fabrício C10 A qualidade Que você merece E já não acabou Não conheço Pareceu, Vibara Mas você fez tudo Do CG Essa dor Vigou Só no meu peito Hoje eu amo Mas com uma coisa Em um O amor Com a coisa É um comum Com o seu erro Me tornei Mais um Pra não chorar Beber Pra não passar Se me perguntarem Agora Chora pra quê? Chega a me sofrer Meu novento Olhar na sua cara Porque se encantou Do amor Nossa Sobra você Acende Eu te perder Me sujei Com esse amor bandido Meu amor Não foi correspondido Então Meu novento Amor Tanto peço Pareceu perfeito Mas você fez tudo Do seu jeito Essa dor Que pousou No meu peito Meu peito Eu salvava Com o amor de um Um A copa Dois Tem Você aí Baixi, baixi, baixi Bora Pra não chorar Se me perguntarem Agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento Olhar pra sua cara Porque se encantou Do amor Nossa Estou pra você Estou pra você Aceito te perder De sofrer E ser Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Mandido Obrigado Jogo Music Obrigado Gente Meu carinho Até a próxima Assim Deus Pelo Valeu Valeu Eu não aguento Eu não aguento